Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração da manhã do dia 11 de junho de 2020 Glorifica o Senhor Deu-te um alimento, que nem tu e nem teus pais conheceis. Leitura do livro de Deuteronômio Moisés falou ao povo, dizendo Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor, teu Deus, te conduziu. Esses quarenta anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova. Para saber o que tinhas no teu coração. Para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome E alimentando-te com mana Que nem tu nem teus pais conheciam Para te mostrar que nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca do Senhor Não te esqueças do Senhor, teu Deus Que te fez sair do Egito, da casa da escravidão E que foi teu guia no vasto e terrível deserto Onde havia serpentes abrasadoras Escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma Foi Ele que fez jorrar a água para ti Da pedra duríssima E te alimentou no deserto com mana Que teus pais não conheciam Palavra do Senhor Salmo do dia Glorifica o Senhor, Jerusalém Celebra teu Deus, ó Sião Glorifica o Senhor, Jerusalém Ó Sião, canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou Glorifica o Senhor, Jerusalém Celebra teu Deus, ó Sião A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que Ele diz corre veloz Glorifica o Senhor, Jerusalém Celebra teu Deus, ó Sião Anuncia a Jacó sua palavra Seus preceitos, suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou seus preceitos Glorifica o Senhor, Jerusalém Celebra teu Deus, ó Sião Uma vez que há um só pão Nós, embora muitos, somos um só corpo Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos O cálice da bênção O cálice que abençoamos Não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos Não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão Mas todos nós somos um só corpo Pois todos participamos desse único pão Palavra do Senhor Minha carne é verdadeira comida E o meu sangue, verdadeira bebida Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Naquele tempo Disse Jesus às multidões dos judeus Eu sou o pão Eu sou o pão vivo Descido do céu Quem comer deste pão Viverá eternamente E o pão que eu darei É a minha carne Dada para a vida do mundo Os judeus discutiam entre si Dizendo Como é que ele pode dar A sua carne a comer? Então Jesus disse Em verdade Em verdade vos digo Se não comerdes a carne do Filho do Homem E não beberdes o seu sangue Não tereis a vida em vós Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei No início do dia No último dia Porque a minha carne É verdadeira comida E o meu sangue Verdadeira bebida Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele Como o Pai Que vive Me enviou E eu vivo Por causa do Pai Assim O que me come Viverá por causa de mim Este é o pão Que desceu do céu Não é aquele Que vossos pais comeram Eles morreram Aquele que come este pão Viverá para sempre Palavra da Salvação Agora Vamos colocar as nossas intenções Converse com Deus Abra seu coração ao Senhor Pedindo por suas necessidades Desabafe o que você tem no seu coração Ele te ouve E espera ansiosamente Por este momento Momento que você demonstra Que confia em Deus E reconhece que Ele é nosso melhor amigo Hora de conversar com Deus Música 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 Amém. Amém.